Salve, salve rapaziada da Queda Livre, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedim, Escola Queda Livre, Boituva, São Paulo, Planeta Terra, estou com o maluco do meu xerá aqui, Thiagão, desse jogado avião, tudo bem? E aí meu amigo? Pouquinho nervoso, mas passa daqui a pouquinho, só um pouquinho, um presentão que eu ganhei Foi um presente? Presente dos namorados Que presentão meu amigo, tenho certeza que você vai gostar muito, apresenta aí quem veio com você Vamos que vamos Thiagão? Olha essa câmera, olha a cabeça lá em cima Vamos, vamos, vamos Sorrisão no Roy Sorrisão no Roy, Thiagão Bora, bora, bora Vamos que vamos Vamos, vamos Sorria, galera Vamos, vamos Nossa Senhora Nossa Senhora O que é isso? O que é isso? Tiagão, volte sempre, bem-vindo a Queda Livre Foi um prazer do caralho, adorei Domingão, mandei Tiagão é foda também É nós Tiagão, volte sempre Nós, Queda Livre, Tiagão Eeeeeee Está vivo Entregue hein Mandou bem no presente Parabéns hein Valeu